Oi, pessoal! Como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a tag do primeiro livro. Então, se você quer boas indicações de livros, assiste o vídeo até o final. E antes de continuar, já deixa o seu like, assim eu fico sabendo se você curte esse tipo de vídeo ou não. É a primeira vez que eu estou trazendo uma tag aqui e ainda mais agora, gente, que eu fiquei um tempinho assim distante. Então, ajuda, amiga, aqui deixando o seu like. É algo bem rapidinho, não custa nada e desde já eu super te agradeço. Faz a sua inscrição, caso não seja inscrita ou inscrito, para você conferir todos os vídeos aqui do canal. A partir de agora, eu estou publicando toda quarta e toda sexta-feira, às 12 horas, o horário do Brasil. Ativa o sininho para receber uma notificação, um aviso, assim que tiver vídeo novo e conferir tudo. Então, gente, eu vi a tag do primeiro livro no canal da Ju Cirqueira. Eu gosto muito de acompanhar os vídeos dela. Vou deixar aqui abaixo, na descrição, o link do canal. Eu sei que outra pessoa criou, mas foi no vídeo dela que eu vi a referência dessa tag. Então, por isso que eu estou mencionando aqui. Mas dá uma conferida no dela também, tem ótimas indicações aí de livros. Peguei aqui a minha pesca só para poder conferir as perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro livro que te introduziu ao hábito da leitura foi Uma Vida com Propósitos. Eu saio panfletando esse livro. Eu fiz um vídeo aqui lançando um convite especial para vocês, para poder participar do nosso clube de leitura. Agora temos um clube de leitura chamado Singuletes Literárias. Vocês que deram aí esse nome, que me ajudaram a escolher, na verdade. E eu estou fazendo a releitura dele, né? Eu estou relendo aí com vocês. E, nossa, gente, esse livro é maravilhoso. Super recomendo. Não vou falar muito, porque eu vou voltar aqui para trazer uma resenha para vocês. Então, aguardem. Mas, o que eu posso dizer é, se você tem interesse em participar de um grupo de leitura coletiva, lá no Insta, eu vou estar sempre divulgando quando vamos ter novas leituras, enfim. Então, se você gosta disso, mais um motivo para você estar seguindo o Insta do Projeto Singular. Eu vou deixar aqui disponível para você conferir toda a nossa programação e conteúdos em tempo real. Segunda pergunta, o primeiro livro que te apresentou a um gênero novo. E, sem dúvidas, o livro Sangue na Neve. Eu até fiz uma resenha. Vou deixar o card aqui disponível. Todos os livros que eu já fiz resenha e estão aqui disponíveis no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Mas, o livro Sangue na Neve foi o primeiro do gênero de suspense. Até então, eu não tinha lido nada desse gênero. E eu estou numa fase de descobrir qual é o gênero que eu realmente gosto, que eu mais me identifico. E eu confesso para vocês que eu me apaixonei com esse livro Sangue na Neve. Foi assim, o primeiro que eu escolhi e acertei em cheio. E me interessei muito sobre esse gênero aí de suspense, mistério, psicológico, enfim. Então, eu quero muito voltar aqui e trazer mais resenhas também. Eu comprei recentemente alguns livros. Estou aguardando chegar para eu poder compartilhar depois com vocês as minhas novas comprinhas de livros aí de suspense. Se você gosta desse gênero. Mais um motivo para você acompanhar aqui o projeto. E é isso. Depois eu volto com novidades. Terceira pergunta. O primeiro livro favorito. E assim, gente. É bem difícil para mim. Porque eu tenho vários. Eu saio favoritando vários com base nos meus critérios de avaliação. Mas eu vou dizer um que me marcou muito. Que eu saio recomendando muito. Que eu panfleto esse livro. Sempre aqui eu estou mencionando ele em alguma lista. Alguma coisa assim de atualização. E se você me conhece mesmo. Comenta aqui abaixo qual é o livro que você acha que é o meu favorito. Sem muito mistério. O livro sem rivais da Lisa Bevé. Gente, esse livro está super marcado. É um livro que marcou muito. Está super marcado e marcou a minha vida. É isso. É sobre isso. Enfim. É um livro que fala sobre rivalidade. É voltado para o público feminino. Só que o que mexeu muito comigo. É que os dois primeiros capítulos. Fala sobre identidade em Deus. Sobre a nossa identidade em Deus. E sobre a identidade de Deus. Então assim, gente. Tem tudo a ver aí com o singular. Por sinal, é um livro que como eu marquei muito. É, às vezes eu dou uma olhadinha em algumas marcações. Que acaba me dando assim umas inspirações. Para produzir conteúdos para vocês. Enfim. Super recomendo para você, minha amiga. Que quer lidar aí com a questão da comparação. Entender mais a sua identidade em Deus. Então, leia. Quarta pergunta. O primeiro livro que te fez chorar. Então aí vai uma curiosidade. Caso você não me conheça direito. Gente, eu não choro lendo livros. Às vezes eu acho que eu não tenho emoções. Mas não teve nenhum livro, assim, que me despertou. Essas emoções ao ponto de chorar. Enfim. Eu sei que tem outras pessoas que são assim também. Cada um tem as suas reações. E é isso. Então, um detalhe. Quando eu vejo resenhas, né. Eu gosto muito de ver resenhas antes de comprar o livro. E quando eu vejo o povo falar. Ah, porque eu chorei muito e tal. Eu confesso que eu crio até um pouquinho de expectativa. Para ver se realmente vai me impactar tanto. Então, assim, não tem nenhum livro que eu chorei. Mas teve muitos livros que despertaram diversas emoções. Eu acho que é isso que importa. Agora eu fiquei curiosa. Eu quero saber se realmente, assim, é só eu. Ou se tem mais gente aí que também não chora nos livros. Então, comenta aqui. Se você é do time que chora lendo livro. Ou não chora. Eu quero muito saber. Quinta pergunta. Conta o primeiro livro que você detestou. E, gente. O livro Viva para Contar. Também da Lisa Gardner. A mesma autora do livro Sangue na Neve. Como eu me interessei muito pelo livro de suspense. Eu gostei muito da escrita dela. Então, eu pensei. Ah, vou continuar lendo os livros dela. E eu li esse daí. O Viva para Contar. Mas eu não gostei. A minha sensação foi. Eu li isso tudo. Eu gastei o meu tempo. Para chegar no final. E sei. Isso aqui. Eu fiquei arrasada. Eu acho que foi um dos primeiros livros que despertou isso em mim. Tipo. Poxa. Perdi meu tempo, né. Lendo para esse final ser dessa forma. Enfim. Então. Livro Viva para Contar. Não gostei. Sexta pergunta. O primeiro calhamaço. E assim, gente. Eu estou ainda nova nesse mundo da literatura. E eu estou descobrindo agora alguns termos que eu nem tinha noção do que era. Então, eu fui ver. Calhamaço. São uns livros, né. Bem grossos. Que tem várias páginas. E como eu estou nesse início, eu não fui para livro nenhum que seja muito extenso, né. Tipo, 900 páginas, mil páginas. Porque a gente tem que ir de passinho em passinho, né. De todos os livros que eu li, o que tem mais páginas foi o livro Amor de Redenção da Francine Rivers. Ele tem, acho que 400 e poucas páginas. E é isso. Não sei se entra aí nessa questão do calhamaço ou não, mas o livro com o maior páginas aí que eu já li. Sétima pergunta, o primeiro livro fora da sua zona de conforto. E assim que eu li a pergunta, eu já pensei logo no livro Abra o Coração e Feche a Geladeira. Eu já comentei sobre ele em alguns momentos, tem resenha lá no Insta. E nossa, gente, eu comprei esse livro faz muito tempo, bastante anos aí. E eu não li. Eu cheguei a emprestar o livro antes mesmo de ler. É um livro que fala sobre alimentação, sobre fazer as pazes aí com o corpo. Ele faz uma relação maravilhosa, incrível. Nunca tinha visto nada assim que é fazer a relação do alimento, né, dessa questão de se alimentar de forma saudável com a vida espiritual, com o cuidar do templo, né, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E o que acontece é que eu fiquei super fora da minha zona de conforto ao ponto de nem ler e já emprestar. E eu só fui ler ano passado, depois de 5, 6 anos que eu tinha comprado esse livro. Só em dezembro do ano passado que eu comecei a ler. Um ponto importante que eu sempre falo. Eu acredito que existe o tempo certo de cada leitura. Então, por isso, eu não saio me cobrando, né, assim, ah, eu não li, comprei faz tempo e não li, enfim. Tem um tempo certo. E depois que eu li, olha só, o quanto eu marquei. Realmente chegou o meu momento. Eu entendi isso e o livro, ele fala, né, sobre esses assuntos. E tem tudo a ver com o processo que eu estou lidando em fazer as pazes com o meu corpo. Por sinal, eu tenho um vídeo aqui onde eu abro mesmo o meu coração e eu converso um pouco com vocês sobre essa questão da nossa identidade, de lidar com as críticas com relação ao nosso corpo, com essa questão de ser inconstante, enfim. A cobrança também, alimentação, muita coisa. Eu falo diversos assuntos aí nesse vídeo, eu vou deixar aqui, porque foi um vídeo, assim, muito especial pra mim. E eu fiquei muito feliz em ver os comentários de vocês, compartilhando também um pouco do relato aí. Tem muitas mulheres que estão lidando com isso, com esse processo de fazer as pazes com o corpo, de se aceitar, enfim. Então, super recomendo que você assista esse vídeo, minha amiga. E é por isso que saí aí da zona de conforto, porque mexeu muito com algo que balança, com algo que ainda está sensível, assim, pra mim. Mas foi uma leitura fundamental, consegui chegar até o fim, marquei muitas coisas, Deus falou muito ao meu coração. E isso me ajudou muito nesse processo que eu estou vivendo hoje. Então, esse é o livro. Oitava pergunta, a primeira série sem ser Harry Potter. Então, pode ser uma que eu não concluí, mas que eu estou aí no caminho pra poder finalizar, é o livro Anne de Green Gables. Eu até separei aqui. Esse livro, gente, maravilhoso. Tem resenha aqui no canal. Lindo, lindo demais. Confiram. Um livro que realmente mexeu muito comigo. Trouxe emoções, não chorei, mas trouxe emoções, assim, que, nossa, me deixou muito encantada. E ele faz parte, né, de uma série, por isso que eu selecionei esse livro. Esse é o primeiro livro da série. Eu comprei o segundo livro, tô esperando chegar pra poder dar continuidade. Então, é isso. Eu acho que isso encaixa aí nessa categoria, não é mesmo? Nona pergunta. O primeiro livro que você pensou que jamais gostaria, por ser de um gênero que você não tinha costume e amou? Eu pensei logo no gênero de ficção cristã. Eu não entendia, não sabia direito o que é que era. E aí, eu fiquei com receio, confesso, de ler. Só que, como eu tô nessa fase de explorar vários gêneros, enfim, eu me permiti. E ano passado, eu li o livro Ruth, a Estrangeira. Também comentei sobre ele aqui. E, nossa, gente, eu me apaixonei. Esse livro é da autora Alicia Barros. É um livro de ficção cristã, né? E, nossa, eu amei muito, muito, porque eu gosto, né, de estudar a Bíblia. Enfim, quem me conhece aí sabe que eu gosto de ir bem profundo mesmo nos estudos e na leitura da Bíblia. E, na época, eu estava preparando o estudo indutivo do livro Ruth. Então, juntou aí uma coisa com a outra. E, nossa, foi algo, assim, fundamental. Tanto que eu super recomendo, quando eu vou fazer os estudos com as meninas, que leiam, porque o livro de ficção cristã, ele vai te inserir, né, no contexto bíblico, no contexto histórico, o que, pra mim, foi ótimo. Então, quando eu fui fazer mesmo o estudo de Ruth, o estudo indutivo, que é um estudo bem mais profundo, eu já tinha noção de algumas coisas, porque no livro de ficção, a autora traz essa parte histórica. Então, assim, foi algo pra complementar, foi algo maravilhoso. Gostei muito, muito mesmo. E eu super recomendo. Última pergunta, o primeiro, Guilty Pleasure. E, assim, gente, também não conhecia esse termo. Aí, eu fui dar uma pesquisada, eu vou ler exatamente o que eu encontrei, pra não falar besteira. E, olha só, ela diz assim, Todo mundo tem aquela coisa que, quando diz que gosta, recebe olhares tortos, ou até mesmo ouve expressões do tipo, não acredito, ou não imaginava isso de você. E por aí vai, não é verdade? É mais ou menos isso que quer dizer um Guilty Pleasure. É quando tem algo que, mesmo não combinando muito com você, ou não sendo tão fácil de admitir em público, você gosta mesmo assim. Não pensei em nenhum gênero específico, nenhum livro específico. E eu não sei se o que eu vou falar agora vai estar dentro aí da pergunta. Eu acho que sim, eu acho que eu entendi direito, eu acho que eu interpretei certo. Eu acho que ler livro secular. Porque, assim, eu confesso que, às vezes, eu tenho receio de falar que eu leio algo secular, pra não ter essas interpretações erradas, um pré-julgamento. Então, eu acho que gera esse sentimento que tá relacionado aí com o significado do Guilty Pleasure. É algo que eu gosto, mas talvez possam surgir pessoas, né, que acabem julgando, ou, ah, ela é cristã e lê algo que é secular, assim. Eu não vejo problema. Eu filtro os livros, então é por isso que eu não vejo problema. Eu acho que, né, com base bíblica, a gente não pode consumir qualquer coisa. Tudo é listo, mas nem tudo nos convém. Então, cabe a nós, com a orientação do Espírito Santo, saber filtrar tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê. Então, é por isso que, pra mim, é tranquilo, porque eu já sei, né, eu sei filtrar, eu sei aquilo que não condiz com os princípios cristãos, porque eu conheço os princípios cristãos. Livros que têm cena de sexo, eu não leio. Livros com, sei lá, que abordam a questão de estupro, de abuso, de violências, né, no geral. Enfim, eu também não gosto. E aí você pode falar, ah, mas você não lê suspense? Suspense não tem morte? Não é uma violência? Sim, mas eu acho que, no suspense, a forma como é passado, a depender do livro, né, não tô generalizando, não é tão, assim, denso, né, como em outros que abordam esses temas mais específicos. Então, eu acho que a gente precisa pedir a direção do Espírito Santo, isso é muito individual. Tô até aproveitando esse espaço aqui pra poder falar o que eu penso, se você acha diferente, está tudo bem, o importante é respeitar. E no momento que o Espírito Santo falar, Mari, não quero mais que você leia certos livros, eu vou parar, porque eu estou aqui pra poder obedecê-lo. Mas enquanto eu acho que está tudo ok, os livros que eu estou lendo não são tão pesados assim, eu acho que tá de boas. Então é isso, essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e comenta aqui abaixo. Responde aí essas perguntinhas que eu quero ver quais são as suas indicações de livros e a sua resposta. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais!